Não acabou, espalharam por aí Que já terminou e que era o teu fim Mas não terminou, se enganou quem pensou Que a história afindou, se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar E ouviu ao ar E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem glória dele aqui Sua resposta é fogo sobre o ar E tudo que é mentira Está sendo consumido Vamos adorar Ele está aqui Tem glória dele aqui Não tem que cair Profeita da mentira E se dobrar E ele está aqui Glória dele aqui Glória dele aqui Justiça do vitória Vencedor em tudo É triunfante Curador, libertador Escudo e defesa Glória dele aqui Eu não faço o camarim E o cizão da minha igreja Está soltando o tipo E eu não faço o camarim E eu não faço o camarim E eu não faço o camarim E eu não faço a guerra Eu ganho a batalha O meu poder é doido Eu sou incalculável Eu não vos dei nem mudarei Eu já posso mal ver Eu não amai Mas onde tem Que esse deserto vai Eu não preciso ver Fenômenos pra crer Em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riqueza Como num deserto isso vai passar Por isso decidir estou Enquanto as minhas forças se esgotar Teu anjo vai me alimentar Te adorar Eu quis sustentar Me te der Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvarei Meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver Não amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai Chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso Transformar Pedra sem pães Para provar Que no deserto Tu está Uma boa chamada É porque existe O pastor Que acreditou No domínio Esquero Levanta a mão Por gentileza Enquanto o diabo Queria ver você Fumando castigo Enquanto o diabo Queria você Contra o interesse Não Ana não pede Samuel pra mostrar Que ela tem mais fé Do que a perda não Ana não pede Samuel pra mostrar Que ela É a maior da sociedade Não Ana ela está dizendo Senhor A partir de hoje Eu mudo Ela não tem que ser gerada Pra dar crédito A pessoas que nós fazemos Pra Deus mesmo O que nós fazemos É pra ele É por ele São todas as coisas Ana ela não pede Filho pra aparecer Glorioso Glorioso Justiçando Vitórioso Vencedor Em tudo É triunfante Curador Em verdade Escudo E defesa Glorioso É mais um que prega Mas não flui É mais um que canta E não sai nada Mas só que algo Que eu acho interessante Aqui é o brejo É que aquilo Que nós fazemos Pra Deus Ela não deve ser gerada Música Vencedor Em tudo É triunfante Curador Libertador Escudo E defesa Torre Forte Amigo Em todo o céu Onde potente Eu me prestei Em quem pra viver Ó Pai Amém É Senhor Até o fim Amém